O mano lá tá com o mano 6 lá na frente. Fega no meu. Um de nós ou nós? Os dois, os dois. Tá dançante hoje? Tá bobo? Calma aí que ele tá um pouquinho dançarino hoje. Então é o seguinte. Queria saber se vocês estão precisando de alguma coisa. Aí ó, começou. Nossa. Que engraçado. Nossa. Acompanha os dois aí. Vai, sobe. Caraca mano. Uau, uau. Que nossa, que legal. Sempre a mesma coisa. Vamo marcar uma reunião e vamo pegar tudo aqui. Fala muito não, paizão. Pera aí. Se eu pegar alguém da minha família, irmão. Você já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser chicotada. Entendeu? Vai ser do mesmo jeito. Vai ser levado para as ideias, disciplina e vai apanhar também. Vai apanhar junto. Da mesma forma que eu tiver errado, pode cobrar também. É assim que funciona. Pode aplicar aí. Pode dar nas pernas, viu? Vai sair daqui aqui. Essa é pela faca. Essa é pelo Hazard. Cheio de graça. Calma aí, calma aí. Essa aqui é pelo... Tá rindo, tá apanhando, tá tudo exato? Essa é pelo Big George. Eita, errou de dar... Entendi. Pãozão, né? Pelo Big George. Pelo Big George. É do chão. Pelo Hazard. Pelo Hazard. Pelo Galvão. Pode crer. Bate a algemada aí, chefe. Que vocês é brabo. Bate a algemada aí. Isso. Bate a algemada aí. Brabão. Tem que ir até o fim. Agora ela vai ficar aí para esse vídeo exemplo. Entendeu? Pode crer. Pode crer.